Música O Marcos Mion Papito fala tipo assim mano E aí malandro, ele mistura várias gírias de vários lugares do Rio de Janeiro Ele fala malandro, malandragem, mas também aí Aí velho, mil grau, é nóis mano Tá valendo? Tá ligado meu? Ele fala várias gírias e fala super rápido com muita atitude também pra você Tá ligado Mionzinho? Sai daí Mionzinho, meu cosfurico de fora mano Ô louco meu, tá aí, vamos tentar essa imitação meu, ô louco Tá aí mano É, caralho Na dança Creu, tem que ter habilidade, ô louco Na dança Creu, tem que ter disposição meu, ô louco Quem não sabe o nome dos atores, Creu Quem não puxa o saco, ô louco, de todo mundo que tá no programa, Creu Quem não tem um relógio grande, Creu É, mais ou menos assim, gostou do Faustão? Conseguiu? Foi, na verdade, acho que não vai ser nem muito maneiro Porque tipo, acho que eu vou pedir pra você parar de filmar É, que eu tô fazendo umas coisas meio ilícitas Aí tipo, não seria muito legal disso ser filmado Porque pode queimar o meu filme aí na imprensa Valeu? Olha só meu amor, você quer me ver imitando colonovil, não é verdade? É verdade, não é meu amor? A gente às vezes tá na televisão, tá sendo assim transmitido A gente se pergunta Eu deveria ter me preparado melhor? Eu deveria estar com a pele melhor? Eu deveria estar mais glamouroso pra falar com você? É lógico meu amor Mas se a gente tivesse tempo pra se arrumar, meu amor Olha, eu ia ficar o dia inteiro no banho, o dia inteiro passando cremes Pra eu ficar uma pessoa melhor Uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais de bem comigo mesmo Ai meu Deus, meu Deus, doutor Por que passo esse perrengue? Só porque eu fui mordido pelo mosquito da dengue Não sei o que lá É, Rocky, Rocky, ai ai Traz uma água pra mim, vai Rocky, Rocky, ai ai Rodando a cama Rocky, Rocky Eu tô infectado Ai Rocky, Rocky Esse mosquito é um via... Assim, o rap do mosquito Eu esqueci, era maior, mas eu esqueci Sim, por exemplo, os españoles falam mais assim Com os esses civilantes E nos lembram depois que estamos em uma película de Almodóvar Em uma película de Almodóvar Sempre há uma revelação bombástica Como por exemplo Mamã Eu sou teu marido E em outros lugares Bom, na América Latina O acento cambia completamente As pessoas falam mais assim As pessoas que fazem Colares, miçangas E vêm na praia E pensam que não tem sotaque no Brasil Como que eu disse assim Eu sou argentino, mas eu tô no Brasil seis anos E ninguém nota mais que eu sou argentino Que eu sou de fora As pessoas acham que eu sou de outro estado do Brasil De outra região Acham que eu sou pulista Minero Não sei Mas você dessa forma Você erra o meu nome E aí eu acho que há uma confusão Que é muito saudável Para quebrar o paradoxo da certeza Que é a verdade que ele age na arte De maneira determinada e indeterminável E acho que a arte E o cinema Precisam dessa diversificação Do significado da coisa Enquanto substantivo ativo Das palavras Então Rodrigo por Marcelo Marcelo por Rodrigo Fábio por Pedro Por Diogo por Marta É tudo no mundo do cinema Do significado da semântica E aí 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 E aí